Então o senão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianino, assim, que anda perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rir, isso eu sei, o relógio não para Cara, finita, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Esse seguro que te ofereço é muito bom É força e poder, não, através do sol Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado O agorrentado, sei lá, drogado se pá Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheça, dormindo no show, meu irmão O que é que vai, eu, ei, é, não, então Esse é meu caminho, melhor eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passo na manhã, o sol não fugir Usar as luvas incisas, tudo vai mudar O fogão da saraio, o vento vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar, alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar, alimentar você Revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marcha, faixa e nunca pare Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim Olhe pra mim e vejo o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Só quero minha moeda e a minha de fé Axé, comigo na fé Bandido, o que por sempre tem na frente o inimigo A polícia é racista, mais do que ninguém A favela entre o céu e o inferno, Jerusalém Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha Violenta, é a vida, no fio da navalha A falha mundial, espiritual, um fuzil É um texto, zantesco, de chiques, feitos tios Você já viu, sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, vejo a você, vários elites Na disposição, situação e no apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar That's my ways, that night goes Esse é meu caminho, que nem eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer A chuva na sala e o peço vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Vai calhar e a você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai calhar e a você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai calhar e a você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai calhar e a você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Você vai me Daliano faí Vai qu Ev tiden Vai vestir e نہ ac频ar você Vai vai chercher, vai eliminar você Vaiplante você Vai salvo você Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.